Música Boa noite, reportagem exclusiva da TV Gazeta mostra como é possível comprar grande quantidade de medicamentos sem a permissão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A fraude que desrespeita as normas sanitárias coloca em risco a população. Para comprar medicamentos de uma distribuidora, o proprietário de uma drogaria precisa estar em dias com as obrigações do registro da firma e principalmente apresentar autorização de funcionamento da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esse é o documento que garante a compra dos remédios, mas a regra nem sempre é obedecida. A drogaria da rede PagMenos em Rio Branco vem aplicando o que pode se chamar de fraude perigosa para a saúde da população. Nosso produtor foi até a drogaria, que fica próximo ao terminal urbano no centro da cidade. Com uma câmera escondida, comprovou que dá para se comprar grandes quantidades de medicamentos sem a permissão da Anvisa. Ao ser recebido pelo vendedor, o produtor logo explicou que estava abrindo uma drogaria, que não tinha Anvisa. Mesmo assim, comprou o que quis. Começamos a pedir os medicamentos de pirona, buscopan, anticoncepcionais. Voltamos a perguntar se era comum para as drogarias comprarem atacado. O vendedor confirmou que é prática comum. Até farmácias de Boca do Acre, no Amazonas, compram aqui. O vendedor vai na prateleira e enche a cesta de remédios. Depois vai contando no balcão. Sem se preocupar o que será feito com os medicamentos. Outro funcionário vai colocando em sacolas. Em certo momento, o vendedor fala que um único remédio, 500 caixas, foram vendidas diariamente para drogarias. A venda sem autorização da Anvisa está desrespeitando as normas sanitárias, jogando no lixo o código sanitário do município. A drogaria pode ser multada e até lacrada. A rede PagMenos está cometendo uma infração quando faz a venda de grandes quantidades de medicamentos. Ela está registrada na Receita Federal e na Secretaria de Fazenda como empresa de venda ao varejo. Quer dizer, venda direta ao consumidor. Quando faz a venda no atacado, está concorrendo de forma desleal com as distribuidoras. Que para fazer esse tipo de venda, precisa passar por uma grande burocracia contábil. Compramos quase 2 mil reais de medicamentos. Foi emitido apenas o cupom fiscal, quando uma drogaria normal só poderia comprar mediante nota fiscal. Para enganar o fisco, o vendedor não lança a quantidade total de cada medicamento. Ele passa cada unidade na máquina registradora, como se a venda fosse individual. No final, levamos 20 sorine, 32 buscopan, 42 microvilar, 40 neovilar, 20 perotec, 20 atroventes, 37 quadridermes e vários pacotes de sal de frutas e sal de âmbios. Lotamos o balcão de medicamentos. Levamos tudo para o carro em sacolas, sem mostrar um único documento. Como se a operação fosse no atacado. O fator mais preocupante é quanto a venda deliberada de remédios sem autorização da Anvisa. A venda indiscriminada incentiva a automedicação. Se nossa equipe comprou com facilidade, outras pessoas podem estar seguindo o mesmo caminho. O presidente da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária em Visita Rio Branco, foi informado sobre a fraude na rede PagMenos. E disse que esse tipo de irregularidade põe em risco a saúde das pessoas. E prejudica a economia nos estados. E vai apoiar a apuração de qualquer denúncia nesse sentido. Os maiores distribuidores desses produtos, infelizmente, são as farmácias irregulares. Os estabelecimentos que deviam estar regulares, que deviam atender a população de forma adequada, hoje tem produto falso, tem produto contrabandeado. E, portanto, praticam crimes hediondos, que é a venda de produtos não autorizados pela visão sanitária. Para que a gente resolva isso, a população tem que ter consciência disso e tem que escolher também o estabelecimento que lhe atende de forma sanitária, adequada e com decência. A Receita Federal vai reunir as provas e fazer uma investigação. Se a PagMenos estiver com registro de varejista e estiver atuando no atacado, vai ter sérios problemas. Na drogaria, procuramos o gerente, mas não podia nos atender.